E aí galera Vou fazer a demonstração aqui de mais um mapa aí pra vocês Esse daqui é outro mapa de Gedomazo V2, eu já postei um anterior aí de Nikita Kun Esse daqui também foi postado aí por Nikita Kun E a localização do mapa, vocês podem vir por aqui ó Vocês podem começar por aqui ó Em cima dessa ponte aqui ó Exatamente onde eu estou Você pode seguir ela direto Se você vai sair já ó Já começa a aparecer aí ó Algumas montanhas Começa a aparecer a sua frente Só você seguir direto Você já vai Sair no mapa aqui de Gedomazo Que já começa aqui ó Já dá pra ver ali o Gedomazo, só continuar direto Pra aparecer a estrutura E tá aí Mapa muito bacana A estátua de Gedomazo bem ali na frente Tem uma ponte aqui ó Pra vocês atravessarem Uma ponte de madeira muito bacana A estátua de Gedomazo bem feita Muito louca Só ir subindo pra você chegar lá perto ó Eles já colocam essas pedras aqui Pra poder você chegar até lá Que bacana aí ó Estátua de Gedomazo E o mapa lá embaixo Bem feitinho aí o mapa O mapa gigantesco Quem quiser ó Só baixar aí no blog A segunda versão do mapa Que também tá bacana Como vocês podem ver Bacana o mapa aí ó Beleza galera Quem quiser só baixar aí Então Fui 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 Está aí mart Fui в Se Fui 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 Tchau, tchau.